Se você tem um blog de finanças ou se você tem vontade de ter um blog de finanças mas você não sabe ainda como ter conteúdo ali eu vou estar te dando uma dica nesse vídeo para você ter conteúdo ilimitado utilizando o chat EPT gratuito então aqui eu vou estar deixando aqui abaixo desse vídeo o prompt para você colocar aí no seu chat EPT e ele vai te dar uma lista com várias ideias de títulos para você criar ali os seus conteúdos para seu blog de finanças então aqui eu estou dentro do meu chat EPT e aqui eu pedi para ele criar uma lista para artigos de blog com alto potencial com muitas buscas na internet e dei um comando aqui para ele focar na palavra chave ali e que o título não ultrapassar 60 caracteres então essa 60 caracteres ele fica bem legal tanto para o Yoast SEO se você trabalha com esse plugin como também para o Rank Match quando você cria um título muito grande acaba dificultando a leitura para as pessoas então eu geralmente nos meus utilizo no máximo aí 60 caracteres então aqui você vai ter várias dicas aí né de títulos para você criar conteúdo por exemplo aqui eu pedi 10 eu poderia ter colocado 20, 30, 40, 50 o tanto que eu quisesse aqui ele iria me dizer então aqui ele trouxe investimentos, investimentos seguros para iniciantes em 2024 então tem duas palavras chaves aqui ó tem a ampla que é investimentos e tem essa daqui de cauda longa investimento seguro para iniciantes tem muita gente que busca por isso daqui na internet ó economia, palavra chave ampla e outra aqui ó economia doméstica é outra aí um pouco mais longa que acaba tendo muitas pesquisas na internet então você pega esses títulos e você consegue estar elaborando os conteúdos então você vai criar um artigo em cima dessas dicas de títulos aqui então aqui ó se eu quisesse mais ó traga mais 10 ideias de títulos então aqui ele vai me trazer mais 10 ideias diferentes dessas 10 que ele já me trouxe aí tá aqui ó investimentos 2024 reserva de emergência, finanças familiares, educação financeira investimento de curto prazo, planejamento financeiro, dividendo, orçamento, empréstimos pessoais e tesouro selic então assim você tem aqui na sua mão uma infinidade de ideias para você criar conteúdo eu vou estar te dando uma dica muito especial aqui para você estar utilizando a ferramenta SEO Rights se você tem dificuldade em escrever artigos se você ainda não sabe, você quer ali agilizar o processo de criação você pode estar utilizando essa ferramenta para criar os artigos para você eu vou abrir aqui a página para mim estar mostrando para vocês como que ela funciona ela é uma ferramenta da gringa tá bem inteligente, traz muitas atualizações aí constantemente então ela sempre está melhorando a qualidade vou estar deixando um link aqui abaixo para você se cadastrar e fazer o teste nela de forma gratuita, ela te dá a possibilidade de você criar até 5 artigos de mil palavras para você testar a ferramenta e se você tem um blog e você ainda não ganha dinheiro com o seu blog está deixando o link dos meus cursos aqui abaixo para você estar conhecendo onde eu te ensino lá você monetizar o seu blog tanto com o AdSense para você ganhar em dólares todos os meses ali com anúncios que aparecem dentro do seu blog e eu tenho um curso também de você ganhar dinheiro como afiliado no seu blog para você vender produtos como afiliado então tem uma gama de cursos ali que pode estar agregando aí para o seu dia a dia para você botar grana no bolso utilizando aí o seu blog ou caso você não tenha um blog você pode começar o blog do zero eu ensino todo esse passo a passo lá dentro dos cursos o link está aqui na descrição do vídeo fixado aí no primeiro comentário e eu vou estar deixando aqui abaixo também um cupom de desconto aonde você pode estar conseguindo 25% de desconto nos planos aí mensais e também nos anuais no plano anual a própria ferramenta ela já te dá um desconto de 25% caso você assine e se você adicionar o meu cupom você ganha mais 25% então está aqui ó o gratuito você tem aí até 5 gerações de artigos você consegue fazer 5 artigos para você testar e aqui tem um plano iniciante esse daqui é muito bom para você começar para você que está começando aí para você que tem um blog que quer aumentar a quantidade de artigos então ele te dá a possibilidade de 50 artigos por 19 dólares você utilizando o meu desconto que vai estar aqui abaixo que é o meu nome Kilderi no checkout ele vai te dar um desconto ele vai ficar mais ou menos 14 dólares o que vai dar em média 65 reais a 70 reais você pode assinar um mês depois você pode cancelar caso você não queira ou você pode estar utilizando aí vários meses ou se você quiser economizar você pode pegar o plano anual que ele vai ficar muito mais barato você consegue criar até 50 artigos são palavras ilimitadas você pode colocar ali artigos longos de 3 mil, 5 mil palavras que ele não vai consumir do seu plano porque ele te dá a possibilidade de você criar 50 artigos então você pode criar 50 artigos grandes ali de 3 a 5 mil palavras ela tem aqui ferramentas humanizadoras então ela vai deixar o seu texto com uma escrita ali estilo como se fosse um humano que estivesse escrevendo ali para você ela reescreve até 100 artigos você pode pegar um artigo que você já tenha atualizado no seu blog coloca ali ela vai reescrever para você tem também criação de artigos em massa você pode criar até 100 artigos de uma vez você pode integrar também um plugin do WordPress a ferramenta junto ao seu blog e ele publica de forma automática esses artigos que você vai criando então ela tem o editor de esboço eu vou já mostrar para vocês na prática como que ela funciona e o plano mais top aqui da SEOWrite é o profissional você paga 79 dólares por mês porém você tem acesso até 250 artigos por mês tem outras opções aqui 500, 1000, 3000, 5000 então você pode escolher aqui e você vai ter 25% de desconto utilizando o meu cupom se você quiser pegar o plano anual ele cai para 59 aqui por mês e você utiliza mais meu desconto ali vai ficar mais barato ainda nele você vai conseguir criar 250 artigos grandes, pequenos ou médios você escolhe ali o tamanho na ferramenta humanizadora ela tem a reescrita ilimitada nesse caso aqui ele faz 100 artigos esse daqui já é ilimitada tem links internos e externos que você já pode fazer dentro do próprio artigo ela cria imagens também ali com inteligência artificial tanto aqui nessa mais básica iniciante como no profissional elas duas criam imagens ali através de inteligência artificial e embeda vídeos também do YouTube então é uma ferramenta muito boa que pode estar te ajudando aí para você criar artigos aí para o seu blog de finanças então vamos voltar aqui para dentro aqui do chat GPT eu vou pegar aqui ó por exemplo finanças pessoais eu vou pegar esse título aqui essa ideia eu vou abrir aqui a minha é seu write então aqui ó é o dashboard da ferramenta então eu venho aqui ó criar um blog post que é um artigo então aqui eu vou colocar o título que eu acabei de copiar vou pegar a palavra chave foco está aqui ó finanças pessoais vou colocar aqui e vou dar uma enfatizada com essa parte aqui também está aqui ó finanças pessoais como organizar seu orçamento então aqui ó vou escolher Brasil bem simples de você mexer aqui na ferramenta aqui eu vou colocar extra pequeno pequeno, médio e grande então você escolhe para não demorar muito eu vou colocar aqui um pequeno para me mostrar para vocês como que fica mas aqui o ideal é que você faça o maior possível para ficar bem top mesmo aqui a tonalidade da voz você pode colocar por exemplo profissional você pode traduzir com o botão direito do mouse para português está aqui ó tom da voz profissional ponto de vista geralmente eu deixo em um país alvo ah eu quero trabalhar com esse artigo no Brasil então eu vou colocar no Brasil se você for trabalhar com outro país você escolhe ali aqui é os formatos de inteligência artificial eu te recomendo esse daqui o chat EPT4 mini ou Antropic Cloud 3 esses dois eles só consomem uma única geração de artigos se você colocar aqui para esses de baixo aqui ó eles comem mais criações de artigo esse daqui por exemplo ele vai consumir na criação de um artigo como se você estivesse criando quatro ele vai descontar quatro do seu plano então não é legal eu geralmente utilizo muito Antropic Cloud 3 acho muito bom então aqui ó ele já vem colocado aqui detalhes não precisa colocar aqui ó imagem ele vai gerar aqui para mim ó vamos colocar aqui por exemplo vou colocar aqui ó imagens cinematográficas vou colocar aqui o tamanho que eu acho bom que é 1.200 por 704 vou deixar para ele embedar um vídeo do YouTube aqui em SEO ele gera as palavras-chave para mim eu coloco aqui ele vai gerar algumas palavras-chave referentes a palavra-chave ali que eu coloquei no título ó finanças pessoais planejamento controle orçamento ó controle de colesterol não tem nada a ver com o que a gente vai fazer então eu excluo às vezes por ser uma inteligência artificial ela traz algumas coisas sem sentido então você acaba apagando aqui não vai te prejudicar em nada então aqui ó estrutura que é para ele fazer uma introdução ali no início do seu artigo então tem várias opções eu geralmente coloco como se fosse uma introdução de uma pergunta aqui tem algumas opções para você deixar ativo eu só desativo esse daqui aqui ó são links internos então aqui você vincula o plugin do seu blog para a ferramenta e ela vai ter acesso a todos os seus links lá então ela faz uma ligação lá entre os artigos dentro do seu blog é bem legal essa funcionalidade aqui são links externos aqui eu posso colocar automático ela vai pegar artigos de outros blogs e vai colocar ali linkado dentro do meu para trazer mais autoridade e aqui eu posso estar conectando a internet para ele pegar outros artigos como base então ele vai vasculhar a internet pega vários artigos tira como base e cria o meu melhor do que os artigos que tem na internet então tem o básico que é do plano iniciante e tem a rede profunda que é do plano profissional então rede profunda ele traz um conteúdo mais robusto mais informação você pode colocar citações links de origem pesquisar da fonte aqui você tem algumas opções tempo real ou pesquisa vou colocar pesquisa mesmo aqui ó habilitar o esboço aqui ele vai criar para mim todos os títulos a estruturação de títulos que vai compor todo o meu artigo você aguarda coloca aqui em geração vamos aguardar então aqui ele trouxe para mim ó o título primeiro finanças pessoais como organizar seu orçamento entendendo os ganhos gastos e dívidas mapeando suas receitas identificando as áreas priorizando o pagamento finanças pessoais definições utilização construção de reserva e conclusão então aqui ele criou um artigo pequeno até porque eu coloquei ali pequeno para não ficar muito demorado para eu mostrar para vocês mas se você colocar por exemplo um grande ele vai criar aqui uma estrutura de títulos bem longa com vários títulos ali eu quero mostrar aqui para vocês como é bem simples de utilizar a SEOWrite para criar artigos para você do seu blog de finanças você vem aqui correr então ele já vai começar aqui a criar o seu artigo você ficar aguardando quando ele completar 100% você vai conseguir publicar lá dentro do seu blog se você fizer a vinculação junto ao plugin lá no seu blog você pode colocar para ele publicar de forma automática ou você pega de forma manual aqui e coloca lá dentro do blog vamos aguardar pronto aqui ele terminou chegou um e-mail também avisando para você quando termina os artigos caso você feche está bem legal uma ferramenta bem fácil de mexer clicando aqui ele vai estar abrindo o artigo trouxe imagens bem bonitas relacionadas a finanças uma pessoa com calculadora então aqui ele trouxe você sabe como organizar suas finanças pessoais de forma eficiente gerenciar gastos e investimentos é um desafio mas é essencial para alcançar a estabilidade financeira você já se perguntou quanto eu realmente gastei por mês então aqui ele trouxe um artigo bem completo bem estruturado trouxe aqui vídeo com planilhas de finanças pessoais para ajudar para trazer mais valor para dentro do artigo isso é muito bom está aqui os links eles trazem aqui já embedados de outros artigos de relevância no mesmo nicho de finanças trouxe aqui outras imagens então como vocês podem ver é um artigo bem legal bem estruturado ele trouxe aqui também um fact de perguntas e respostas que isso ajuda bastante o artigo deixando ele mais robusto então assim um conteúdo bem legal bem robusto com qualidade muito boa e que você gasta muito pouco então se você tem dificuldade em criar artigos utiliza essas dicas que eu te dei utiliza o chat EPT para criar as ideias de títulos e depois você utiliza a SEOWrite para criar esses conteúdos para você então utiliza essas dicas espero que você tenha gostado e eu te vejo aí no próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.